Meus amigos, mesmo após a vitória do Palmeiras sobre o Atlético Paranaense, o técnico Abel Ferreira deu um baita desabafo. Ainda relembrou aquele assunto que ele foi duramente criticado ali sobre uma resposta para cima da jornalista em coletiva e ainda falou sobre a sua saída em 2025 e tudo mais. O problema é que teve jornalista que criticou bastante o Abel. A gente vai dar uma olhada nesse desabafo do Abel e ainda como que foi essa repercussão que já vem se arrastando há mais ou menos duas semanas e a vitória do Verdão no Brasileirão encostando no Botafogo, rapaz. O Palmeiras venceu ontem o Atlético Paranaense fora de casa e o destaque da partida foi o Estevam. O problema é que na coletiva de imprensa, Abel estava meio peda-vida, sabe aquele cara que está, vamos dizer, de saco cheio? Foi o que aconteceu com o Abel. Ele foi perguntado sobre como vai ser o fim do ciclo dele no Palmeiras e ele falou isso aí, rapaziada. Abel, boa noite. Ultimamente você vem falando muito sobre ciclos. Eu queria saber como é que vai ser o ciclo no Palmeiras. Você sente que ele está se encerrando? Se Deus quiser, se tudo correr normalmente, vai encerrar no dia em 2025, dezembro de 2025. O técnico Abel Ferreira também resolveu novamente pedir desculpa naquele fato que aconteceu há uma semana referente à repórter da Band News, onde ele foi infeliz em suas declarações em coletiva, que deu uma repercussão mundial sobre esse assunto. Na sexta-feira estive num evento e tive a oportunidade de estar com uma jornalista à Glenda, que teve a amabilidade de dedicar 15 minutos do seu tempo para falar comigo e com a minha esposa. Eu agradeço-lhe por toda a informação que me deu. E durante o evento ela fez-me uma pergunta que eu achei extremamente interessante, que era se a mente mente ou a mente atua. E eu respondi-lhe que, na minha opinião, a mente pode ser as duas. Isso depende muito da intenção de cada um e dos pensamentos de cada um. Isto é a minha opinião. Portanto, os desvios cometidos não fazem a regra nem definem as pessoas. No final do jogo contra o Cuiabá, há mais ou menos uma semana atrás, no sábado, uma hora depois do jogo, eu liguei à jornalista Aline, falei com ela, retratei-me e pedi-lhe desculpa. No dia seguinte, nas minhas redes sociais e publicamente, voltei a retratar-me. Hoje, uma semana depois, estou aqui, mais uma vez, a pedir desculpa. E a voltar a referir aquilo que disse no início, que é, os desvios cometidos não fazem a regra nem definem as pessoas. Lamento tudo o que aconteceu e realmente nós podemos aprender, mais do que nunca nos dias de hoje, o impacto que têm as palavras e, como eu disse anteriormente, a mente mente ou a mente atua. Depende do contexto, depende da intenção de cada um e depende dos pensamentos de cada um. Sobre este assunto, mais uma vez refiro, lamento tudo o que aconteceu e fica aqui um ponto final neste assunto. O Abel foi muito infeliz no que ele falou em coletiva há alguns dias. Dessa vez, ele está tentando se desculpar e tudo. O problema é que isso não vai apagar o que ele fez. Está mais em coletiva. Algumas coisas que o Abel fala não são muito legais. O problema é o seguinte, em termos de time, de futebol, eu tenho a impressão que o Abel está de saco cheio, cara. Eu tenho essa impressão que o Abel de agora não é mesmo aquele Abel que ganhador, tudo bem que ainda ele tem aquele cisma, mas, mesmo assim, o Abel acho que está com os dias ali contados para ir embora do Palmeiras. Ele já deu até uma data aí falando que quando vencer o contrato dele, ele vai e vai rumar aí para outro clube ou até mesmo ficar de boa. Quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam do Abel, esse desabafo dele em coletiva e o Palmeiras novamente na busca pelo título do Campeonato Brasileiro. Comenta aí. E aí